Música Pessoal, nós estamos aqui na rodovia Indo pra Rondonópolis E de repente me deparo Com essas belezuras aqui Ali tem três delas E lá no passo tem mais duas E elas estavam comendo Soja E milho Que estão caídos aqui na beira da pista Aqui na pista tem bastante Milho E até as fórmigas estão carregando E elas vieram comer Só que quando eu estava subindo Foi que eu as vi E aí de repente Tive que parar Estava andando bem E perdi a chance de pegá-las mais próximas Veis aqui Bastante soja Que com certeza Algum caminhoneiro parou aqui E deve ter Deve ter saído pela guarda Então elas vêm comer aqui Ali atrás tem bastante milho Tem um lugar ali que deve ter mais ou menos Cinco metros na beira Da pista Da pista com milho E aqui É soja Pois bem pessoal Esse aqui mais rosas do deserto Que a tia tem Inclusive eu vou fotografar Tem umas fotos disso aqui E sairão lindas Com certeza Olha só a qualidade Da coloração daquela ali Olha só Que é da mesma família Dessa daqui Que eu vou mostrar agora Aqui nós temos um pé De clima velha Aí atrás E descendo aqui Nós temos Outra rosa do deserto Que é da mesma qualidade Daquela que eu mostrei anteriormente Olha lá Temos aqui Primavera branca Primavera vermelha E o que eu Achei interessante aqui Ah tem primavera amarela também Ali ó O que eu achei interessante aqui É que É uma terra boa Para caju Tem muito cajueiro aqui E o pássio Que canta diferente Que eu acho estranho O cantar dele Porém eu acho bonito Que tem bastante também Olha só Essa qualidade também De flor Que eu não conheço Mas eu estou achando Muito interessante Tá bom O rapaz chegou ali Ficou me olhando Não sabe quem eu sou Então estranhou A minha presença aqui Mas Jazinho vai saber Um casalzinho ali É isso Parece que não Parece que são duas galinhas Esse aqui Quando A minha cunhada teve ele Aí ela foi Para lá Para Paraná Levar ele Para os avôs Conhecer Aí me imagina Muito interessante Tinha um rio pertinho Assim E ela pegou ele Sim E pôs assim Dentro d'água Aí ela começou A bater os pés Dentro d'água Escapuliu Da mão dela Oh meu Deus do céu Ela não quis Escapuliu Ela foi pular Para acudir Para salvar ele Aí tinha mais gente Salvou ele Aí ela entrou Água nos dois ouvidos Aí naquela terra Não tinha tratamento E o ouvido dela Apodreceu E perdeu o tínei Dos dois ouvidos Ela só escuta O que está na sua boca Entendeu a cara dela Tem que falar com ela Olhando no rosto Que rio que é esse Ela lembra? Não sei Isso é lá Para Paraná Para Paraná É porque eu sou Nascido ali perto Vocês passaram ali Quando vieram para cá Eu sou nascido Em uma cidadezinha Chamada Tarabai Que fica próximo De Prudente Ah Tarabai né É e de Tarabai Até onde você Onde já nasceu Itaguajé Eu colhei algodão lá Depois que eu estava mocinho Então ali eu conheço Toda aquela região Paranavaí Itaguajé Cambé Londrina Poema Porto Firmino Tudo nessa região Então foi num desses rios Que ela Mas deve ter entrado Alguma coisa Não só água tia Deve ter entrado água E mais alguma coisa junto É o meu Zé Está conversando de você Para mim outro Então a Madalena vai conhecer Mais um Mais um parente Que bom Mais um O Juarez Foi Tarabai Conheceu o Juarez Conheci Aí a Madalena Aí a Madalena agora Reencontrando os parentes Esse do capacete Madalena não conhecia Mas o outro Ela já conhecia O outro é primo legítimo Juarez 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 né Tico Mas e o seu nome Mas e o seu nome Hélio Ah é o Hélio Quem que é o Juarez Ah o seu irmão Ah tá Então confundi as bolas Porque ele é o Tico Madalena já conhecia o Tico Já Eu conheço Como você conhece Você trabalha em outra cidade Me conheceu Quando eu era pequenininho Eu nunca crescia Então rapaz Então continua pequenininho ainda Né Peraí Juarez Acho que não vai estar do meio tamanho Não tá não Eu não cresci também não Hélio Acho que é o cabeçom É bom a gente poder Reencontrar os amigos Né Meu Deus do céu Eu falei pra Madalena Eu não imaginava que vocês existisse Nem sonho Nossa família é grande Nem sonho Então eu não sabia Não Nem sonho Só não usa fresta Aí pessoal Um tiquinho do reencontro Da minha esposa Com sua família Agora estão conversando aqui Coisas particulares Né Então eu vou deixar Eles conversarem Deixa eu mostrar pra vocês Aqui uma faquinha Que o meu primo pegou Que eles vão agora Descascar a mandioca E é um parente nosso Que faz E pesada 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 mesmo Olhando assim Dá pra ter uma noção A grossura disso Ali agora Tem o pessoal descascando A mandioca Pra levar Pra um Determinado lugar O senhor regional Lembrei do senhor agora Viu É pra descascar A mandioca Viu Tá bom Um abraço Meu querido Um abraço a todos vocês Gente eu vou dar uma chegadinha Aqui Que eu quero Gravar um Uma casa De João de Barro Mas deixa eu só falar Uma coisa Antes de eu ir lá Quem conhece Esse pé de Planta aqui Esse pé de planta Não sei o nome dele Ele produz um espinho E quando nós Trabalhávamos com Mandioca Mexendo com mandioca Às vezes a gente Por ser de uma família Muito humilde Então nós não tínhamos chinelo Pisávamos nesse espinho Gente A dor é tão terrível Quando ele está seco Ele entrava no nosso pé assim A gente ia Como dizia Eu no passado Eu ia caxingando Pra casa E pedia pra minha mãe Pelo amor de Deus Tirar esse espinho Do meu pé E às vezes Pra tirar a ponta dele Que tinha penetrado na pele Fazia uma espécie Eu vou dizer assim Buraco Tinha que cavocar mesmo Com a ponta Da agulha E a minha mãe Opa Deixa eu voltar aqui E a minha mãe Por ser enfermeira Estava no início Da enfermagem Então o que ela fazia Ela vinha cutucando Até arrancar ele Com a agulha De dar a injeção Quem vai Lembrar do passado Sabe Esse espinho aqui Eu vou tentar gravar Depois que eu registrar Essa pequena Casa de João de Barro Esse espaço Que estão cantando aqui Porque esse espaço Eu já não conhecia Eu venho falando dele Já há algum tempo Vou tentar registrar Pra nós Casinha de João de Barro A Madalena viu e pediu pra registrar Pra gente poder lembrar Da nossa viagem aqui nessa região E desse abençoado projeto Do que a gente chama de João de Barro O pedreiro da floresta O pé está aqui O pé está aqui ó De Jatobá Não Não é Jatobá não Tem cara Mas não é não E aqui os cajueiros Gente Bastante cajueiro Tem isso aqui E tem mais lá no fundo Na casa da minha tia Ainda tem frutos Agora eu vou registrar Pra vocês As angolas ali Um chama de coca Outro chama de angola E elas são muito ariscas A gente vai chegando perto Elas já vão saindo de perto Não quer nem saber Olha lá Que bonitinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Certinho Vamos chegar mais perto Elas vão sair dali Mas vamos chegar mais perto Olha lá Como é que elas fazem São ariscas demais Tá vendo Eu vou indo perto delas Olha lá Olha lá Que elas fazem E um pé de urucum Olha que bonito Pé de urucum A minha tia faz o Preparo pra Colocar No alimento O pó Que dá gosto de ver Gente Não é só isso aqui que tem não Olha lá o outro Olha lá Tá vendo Pois é pessoal Aqui tá mais uma parte da família de Madalena Vem aqui perto Esse daqui É irmão Tira uma foto aí tia Da Mãe Da Madalena Ele Agora que Nós estamos conversando Que eu lembrei Que o avô da Madalena Um dos avós da Madalena Era bem clarinho É o Rafael né Vô Rafael E essa senhora E essa senhora é Esposa dele Esposa dele Esposa dele Então é tia Tia Sila Essa aqui é a tia Sila Essa aqui é a tia Sila Fala tanto da senhora tia Sila Mas fala Mas fala E ficava me cobrando assim Eu tenho que ir no Mato Grosso Eu preciso ir no Mato Grosso Aí agora tá no Mato Grosso Pronto aí Tá o tio aqui Que eu não conhecia Vim conhecer Agora juntamente com a família Isso é muito bom É Tem um outro primo lá Filho do meu Do outro tio mais velho É A Jona Está Também A Jona está com Acho que ela vai fazer 67 Pessoal Nós estávamos lá no Nordeste E eu fui no meio de uma mata E de repente Eu encontro Um pé de coitê Lá na mata Gravei Acabou que infelizmente Eu perdi a gravação Mas pra compensar Estou aqui agora Ao lado De um pé de coitê Que me parece que a tia disse Que veio de Minas Gerais Essa Tem bastante gente Tem Essa Semente né Olha só Agora você está segurando um coitêzinho Esse é o coitêzinho Olha aqui Vamos no coitêzão Pera aí Deixa eu virar aqui Bem embaixo Olha Olha o tamanho desse daqui Que coisa interessante Ele dá no tronco mesmo Parecendo É Fez lembrar assim Uma melancia Não tem nada a ver Mas fez lembrar Aqui tem um coitê Já Bem Vem lá pra mim Se está seco Por dentro Seco por fora Estou vendo que está Ali tem um aberto Está não né É pesado Isso Sei que era leve Olha lá Está pesado Bom Então quer dizer Que está cheio de sementes Mas você vai ver aqui A semente já está Vamos jogar nele Joga Pronto Quebrou Quebrou aquele ali Porque aquele lá ainda está pesado Como é que é Forma uma cabaça Aqui é a semente dele? É Ela vai apodrecendo dentro Tem um cheiro Um cheiro Parecendo um cheiro de Fala pra vocês Parecendo um cheiro de própolis Assim Aquele negócio aqui Aquela massinha Que tira do Coisa de abelha Própolis né Não é própolis mesmo? É a massinha É Eu acho que isso aqui Deu pra virar Fazer adubo Gente Cheio de negocinho Sem dúvida Que dá pra fazer adubo É Eles vivem Viver cícero Olha lá Cheio de vermezinho É o que está comendo ele Que está destruindo isso aqui Está vendo? Se alimentando Uns branquinhos É Estou vendo se mover agora Parece uma sombriguinha Estou vendo se mover Tem um se mover Que eu estou vendo Daquilo se mover lá É aqui o tanto É E olha aqui pessoal Olha isso aqui E o pé é alto E descobri foi Bucha também lá em cima A bucha lá de metro Não é de metro Não 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 é de metro não É só bucha Normal mesmo É Aqui também tem Aqui a região De bucha de metro Oi Mas a bucha é comecível Ela é comecível Ela é comecível Só que eu não sei Como que procede Mas Quem disse para mim Diz que era É Aí nós fomos falar para as tias Que nós tínhamos comida Ela é bucha Seus bobinhos Aquilo é bucha Não é pepí E olha lá atrás de você Outra lá Olha lá O que? Olha a bucha lá Pendurada lá Lá Aqui tem ó Ó Ali Que beleza O bom de morar na roça É isso né É Eu queria achar uma seca Ali tem uma Estragou Não dá É interessante né O pé de coitê né É E para quem não conhece Essa é a planta Terramicina Minha tia tem esse pezinho aqui Com certeza deve ter outro Aqui ao lado Deixa eu só ver gente Pode ser que eu esteja errado Mas parece Parece né Não estou dizendo que é Um pé de dormideira Eu vou tocar o dedo Ver se é Se não for Vocês me perdoem Não tem Não não é Dormideira Você faz assim Ela murcha né Mas não é não Quantos cafés Foram coados Naquele bule Muitos Com certeza muitos 60 anos 60 anos A tia acabou de dizer Para mim Que tem 60 anos Eita tia Que foi quando ela casou A senhora casou E veio junto Com o enxoval Ou Não O velho comprou Ele comprou Ele comprou Não dá e nem vende Aquele bule Não dá e nem vende Ele nem dá e nem vende Para ninguém Que coisa pessoal Não é para jogar fora também não Não é para jogar fora também não Não Deixa guardadinho lá Ele olha naquilo ali Acho que ele pensa O tempo de meus 19 anos Poxa meu Deus 60 anos Casou com 19 79 que ele vai fazer agora O que é bem que está acontecendo aí Está vendo o resultado E como eu estou do sítio Gente Às vezes eu vou fazer visita Para as pessoas E me surpreendo Então Eu estou Olhando aqui Eu sei que pelas folhas É parente da laranja Deixa eu ver O que se trata isso aqui Será que é aquela laranjinha Que come Com a casca e tudo Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tirei uma É da família da laranja Sem dúvida Por causa do cheiro Pensa Numa bichinha azeda Hum 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 Gente Olha como é que eu deixei isso aqui Como tudo que é azedo E amargo Me faz bem Tomei liberdade De chupar uma Eu gosto De ruibarbo Eu gosto De laranja azeda Mas ainda Tira sarro Quando eu compro Laranja azeda Já me dá De boldo Para falar nisso É o boldo ali Pézão de boldo Bonito ali Boldo É só pegar Lavar Bem lavadinho Mastigar a folha E jogar bagaço fora Engolir O sumo Isso faz bem Para a gente Então não foi surpresa Laranjinha azeda Não É gostosa Viu Gostosa mesmo E aqui enquanto eu converso com vocês Eu vi uma coisa interessante Aqui Que as abelhas arapuás Estão retirando Algo Da ponte desse cano Aqui Olha lá Embaixo tem um registro Eu vou ligar um pouquinho Para ver o que vai acontecer Tem várias aqui Várias Pessoal Nas minhas idas e vindas Por esse Brasil Eu já vi pé de ciriguela De vários tamanhos Porém Meu tio acaba de me dizer Que essa aqui É um pé de ciriguela E que deu somente Três frutos Esse ano Né tio É Mas Essa aí já é de uma outra De uma outra qualidade Tem aquela qualidade Da grandona Da grandona Essa é Bem pequena Deu três Eu comi dessa pequena Lá perto do Paraná Dessa menorzinha Aí eu estou admirado De ver o tamanho do pé É Deixando na natureza Ele se transforma em árvore mesmo Né Prontou uma galhazinha ali Quantos anos atrás? 25 anos Que coisa interessante Ali em cima da igreja Você vai passar Bem debaixo do pé Sei Eu estou lá no postinho Pergunta Quanto Quantos anos tem Esse pé de piqui Baseia 20 20 Você não pode 120 É tio Eu cheguei aqui Eu estava com 8 anos De idade Sei O nosso caminho Lá para o nosso sítio Nós morávamos aqui Um ano só Sei O caminho do nosso sítio É subindo essa falta Não tem essa falta Talvez Tem Do figuinho Lá para o figuinho Essa saia de baixo dele Nós já catávamos O Catávamos já O fruto do piqui É É Tem mais de 120 anos Tem 20 35 Que coisa Olha lá Gente Eu conheço piquizeiro Lá da minha região Mas é pé de ave Baixo Mais novo Não é tão velho assim não E aqui Na terra do Mato Grosso É bem plano Onde eu estou A região que eu estou E tem bastante Novidade aqui Que Eu ainda vou Conhecer Com certeza E o tio O senhor está aqui Nesse lugar aqui Que o senhor está hoje Quantos anos? Só aqui 70 70 né Eu vim do Paraná Com oito O senhor é Paranáense? Não Só de Minas Ah mineiro Aí foi Para o Paraná Para colher o que? Algodão? Não Nós vim para São Paulo Ah Só de Minas Só de Minas Vim para São Paulo? É São Paulo Foi para Mas lá em São Paulo O senhor não ficou na terra Onde eu nasci não Tarabai né? Tarabai? É E aí Morei lá Costa de Herradeiro Morei uns 5 anos Ah Então o senhor morou Na minha cidade Natal Mas eu já morava Do outro lado do rio Do Paraná Mandial Ali Santo Inês Santo Inês né? Eu vim da Santo Inês Contar com oito Ah entendi Mas de lá da Santo Inês De vez em quando Nós vim Caram Tarabai Na casa da Joana Ah na casa da Joana Hoje a Joana tem 67 Então a Joana A avó dela Isso A mãe do Adão A mãe do Adão É De lá das vim Passear cá No Tarabai Aí eu fui de mudança Fiquei uns 5 anos Lentava Entendi Aí voltei Aí voltou pra cá Aí veio pra cá Olha lá gente Esse tio eu não conhecia Madalena sempre falou dele Pra mim Com tanto carinho Com tanto amor E eu sinceramente Nem esperava Que nessa viagem Fosse acontecer tudo isso Estamos aqui Tem terra aqui Sim Tem terra aqui É gigante Então Vai comprar hoje Um sítio aqui Um quanto de reais Um quanto de reais Sabe quanto é? Mais ou menos Um real Norte Sei Sei Um real Olha aqui Mudão aqui Tudo um real Poxa vida hein Isso aqui é um fazendão só Vendendo tudo um real Com conta de reais Naquela época Meu soldo pagou Quarenta real Quarenta alqueires Quarenta alqueires É Vendeu cinco Meu pai Cinco pro vizinho Ficou e nasceu Descrito Entendi Que bom né Meu pai de vizinho Que foi hoje E o rapaz Foi pegar a mandioca ali Pessoal lá Deve ir buscar a mandioca Já tá doido demais Difícil Quer levar o bichadão? Pegar mais? É Quer levar o outro? O outro cabe o pé O outro cabe não Não O outro entorce Mas não quer É marido Tá Tô morrendo já Pessoal ali naquele Pé de laranja Tá tendo um pentecoste ali ó De anu branco De anu branco Quando tem filhote eles fazem isso Olha lá o filhotinho lá Mas o cícero vai pra cá Olha lá E as mães e os pais ficam cuidando ali Viu gente Eles não dão chance não Ninguém chega ali perto Porque eles ficam todos liçados Esse pé de mangueira aqui Com certeza Deu muitas mangas Para as pessoas Que moravam e que moram aqui Depois com o passar dos anos Talvez um raio Ou coisa nessa linha Ou a própria velhice Acabou matando E aqui caiu um dos troncos dele Olha o tamanho disso daqui Pessoal eu tava observando aqui nessa região do Mato Grosso Que tem um cupim Uma qualidade de cupim Que eles atacam as árvores Eu não sei se atacam Ou se eles Sobem para fazer apenas um ninho deles lá em cima E depois procuram alimento embaixo Eu não consigo entender isso Mas olha só o caminho que eles trilham aqui Os túneis que eles fazem Para chegar a fazer depois um ninho Subindo aqui tem um ninho Bem aqui no alto Esse ninho aqui E eu não conhecia Estou conhecendo Depois que eu vim para cá Eu vou colocar assim Nesse chacreamento Da família Da minha esposa Depois de Rondonópolis Poucos quilômetros Depois de Rondonópolis Aí eles Sobem assim E vai embora E o que eu achei interessante É que tem um cheiro peculiar Esse Esse caminhozinho deles aqui Esse túnelzinho Tem um cheiro peculiar Eu cutuquei uma ali Para dar uma olhada Tem um cheiro estranho até Sabe E eu nunca tinha visto Todas as árvores que eu estou nesse lugar Aqui tem O caminho que eu estou falando Que eles fazem Olha lá Está vendo E vai embora Subindo na árvore Olha lá Vai subindo E vai embora E alguns tem um ninho Lá em cima Outros não tem Olha lá Está vendo A pessoa que iniciou Esse sítio aqui Vou dizer assim Essa pequena fazenda A minha parente Estava me dizendo Que aqui embaixo Nessa região Que eu estou apontando a câmera Tem um corrego Um corregozinho Onde eles lavavam roupas Enfim Era o tempo que Elas eram crianças E vinha Lava roupa Aqui nessa região Tomar banho de rio Hoje ela falou Que corre só um regatinho Bem pequenininho Aí eu estava comentando Com ela sobre O que tem por aqui Ela falou Que tem macaco Porque os macaquinhos Pequenos Tem bastante Que vem aqui No tempo de manga Dizem que tem Que espantar eles aqui Porque eles vêm Para pegar a manga Disputar praticamente Com o ser humano Nessa matinha Aqui para baixo Pica a pauta ali Cabecinha vermelha Agora tem um galho Me atrapalhando De gravar Ah, isso que o cantar Leram então Então esse que o cantar Leram que interessante Não sabia Está bem longe Leram que interessante